Olá pessoal de volta aí a mais um curso de PFCs. Bom pessoal, na aula de hoje a gente vai terminar de configurar o PFCs e vamos bloquear o acesso e liberar acesso à internet e vamos liberar também portas, criar rotas, liberação de portas pessoal. E eu estou usando aqui o sistema operacional Windows para fazer os testes. Essa máquina agora está com acesso à internet. Vou tentar acessar a internet aqui para vocês verem. Bom pessoal, ela está com acesso à internet e eu quero restringir esse acesso para a internet, nessa máquina. Para isso a gente vai utilizar o PFCs que ele vai servir como um file ou um roteador para nós e a gente vai fazer também uma desconfiguração. Na aula passada pessoal, a gente configurou os IPs que é da UAN e da LAN, que é a da máquina local. Então pessoal, a gente vai utilizar essa rede LAN. Então eu vou, aqui no PFCs, já está aqui, vocês podem ver, já está logado aqui. Aqui tem a parte que, pessoal, de ROT, aí vocês tem que olhar se estão roteados, se está tudo ok aqui. No meu caso aqui está roteado, está roteado para a rede LAN e para a rede LAN. Então pessoal, eu vou tirar esse IP aqui dessa rede LAN, vou utilizar só a da rede LAN, que é a que a gente fez para conectar também via browser. Então eu vou setar para a opção 2 e vou marcar a opção 1. Não vou puxar IP em DHCP, vou dar um ENTER e deixar ele vazio e o IPv6 também não vou deixar ele puxar em DHCP. E o protocolo HTTP de configuração web no OMX e vou dar em continuar. Bom, que agora o que vai interessar para a gente é só essa rede LAN, que é o IPv6, 268 e 254. Também pessoal, tem uma outra parte também, que caso vocês queiram entrar no shell, tudo PFCs, sem servir ao browser, só vocês digitar o comando 8. E aí vocês entram no shell do PFCs. Aqui vocês conseguem pegar o IPv6 e... Então é o LS para ver o que tem aqui no diretório. E vou sair aqui para sair. Então vamos lá, o PFCs aqui. Agora eu vou aqui, farm, farm. Vou excluir esse aqui. Escluir essa rede. E... Escluir essa rede. Vou iniciar ele, para ele, por causa da remoção do IPv6 que eu fiz da RIPv1. . Bom pessoal, agora eu vou lá no PFCs aqui no navegador. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. aqui. E aqui, teoricamente, pessoal, aqui na rede LAN, a gente não tem nenhuma porta liberada. só na... 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 na rede LAN. Então pessoal, é... teoricamente, a minha máquina que tá nessa rede LAN, meu Windows, ele está sem acesso à internet agora. E... e... também tá sem a conexão... é... as portas... é... 44, 43 e 80. Tá bloqueado também para ele poder acessar internet. então vamos fazer um teste aqui. Vou abrir ele na página anônimo. Tá. E vou tentar procurar pesquisar algo na internet. filmes. E aí pessoal, como eu disse, é... a máquina tá sem acesso à internet. E se... eu... é... der... um ping para fora, vou dar um ping no Google.com, não vai responder. se eu der um teu net também, pessoal. Na porta 80, não vai responder. E na porta 44, também não vai responder. Bom, esse aqui já é um ponto, pessoal. O que que a gente precisa fazer para poder... é... liberar o acesso para fora. É... será... será necessário... é... liberar... é... a porta 53, que é para DNS. e... a porta 80 e 44, 3. E após essa liberação, essa máquina vai ter acesso à internet. Bom, então vamos lá. Vamos liberar esse acesso à internet. aqui, pessoal. É... é... vocês podem clicar nesse menu aqui, ó... e adicionar a setinha para baixo. E ele vai... é... você consegue adicionar a rota aqui. é... 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 O caso vocês queiram, pode clicar nesse que a dede, add, com a setinha para baixo, que ele vai copiar... é... é... ele vai copiar essa rota aqui. vocês vão só mudar o endereço. fica aqui. vai... ele copiou. aí vocês vão e muda agora a outra maneira também só de fazer isso é bom se for que vocês é tem uma tem tem uma máquina nessa rede que você quer que a gente quer restringir o acesso apenas de uma máquina e para isso que a gente vai fazer a gente vai clicar que falam e vai a live aqui a live que vocês vão adicionar o ip da máquina coloca o nome descrição deixe como rosto mesmo e coloca o ip antes de salvar a mesma coisa vocês vão fazer para liberar a porta vai adicionar aqui colocar o nome descrição a porta e qual a porta quer ser que vocês queiram liberar salvar eu vou vou eu vou criar primeiro eu vou criar a rota mostrando é como bloquear a rede completa aí depois também vou mostrar como é bloquear apenas uma parte ou aqui adicionar uma nova rota e aqui e aqui vocês podem bloquear ou pode liberar ou liberar um acesso liberar para a rede lã teve 4 vai ser é é eu vou liberar o e aí eu vou colocar aqui minha rede local planete e vou colocar o destino para qualquer rede para toda a gente e vou colocar a porta 53 que ele tem lia é e é e é e é e vocês também podem marcar essa opção aqui que é o que o que eu vou colocar o filho ele vai deixar o solito pacote a ficar registrado aí e vocês consegue é acompanhar o tráfico aí dos homens e salvar o net e eu vou eu vou eu vou eu vou copiar galera só vou só clicar nesse aqui ó de copo vou copiar e vou mudar só o dp para tcp e vou mudar a porta 443 e vou e vou botar aqui htps o mesmo mesmo coisa vou fazer para liberar a porta 80 ou copiar e vou mudar aqui para a gata tp e vou salvar feito isso pessoal é uma coisa vou liberar o e sim e também para pegar eu vou copiar e vou aqui a opção e sempre sempre pra quando a pessoa dá um filho por um e um web site por exemplo e esse filho vai ser respondido para gente salvar após vocês salvarem vocês aplica regras a regra foi foram aplicados agora estou aqui agora eu vou lá na máquina e vou tentar acessar novamente tá respondendo vou dar um telnet o grupo também na porta 80 respondeu e vou dar um telnet na porta 443 respondeu também então pessoal teoricamente a gente já tem acessar a internet filmes então suponha que nessa rede eu quero liberar apenas um rosto para isso pessoal vou pagar todos todos e todas essas regras aqui negras e após fazer isso eu gosto de iniciar o pfc que tem hora que dá pau vou iniciar vou mostrar como fazer bom pessoal é é põe eu escolhi todas as regras com a máquina agora ela está sem acessar a internet e eu quero liberar a internet apenas para uma máquina nessa rede a rede 190 tá que vai para o pós liga aqui e lá não tem nenhuma eu tenho uma liberação eu vou lá na de novo aqui esse é um minuto está sem acesso Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aquela hora lá, a gente liberou acesso para a rede completa, para a rede inteira. Agora aqui eu quero liberar apenas para essa máquina. Então vou aqui em a live, e aqui em a live eu vou colocar o IP, vou colocar o IP dela. Vou colocar o IP da máquina. Liberação para acesso à internet. E vou salvar. Aqui agora eu vou adicionar as portas que eu quero liberar. Vou colocar portas e vou colocar liberação de portas. Vou deixar aqui marcado como porta meio forte. E vou colocar primeiro a porta 443. Eu vou colocar HTTPS. Vou adicionar mais portas. 80. HTTP. E vou adicionar a porta 53. TNS. E vou salvar pessoal. Então aqui, o nome aqui primeiro é o Windows e tem a portas. Nem importa. Computador e porta. Então aqui eu vou aplicar para poder liberar o acesso. Senão não vai funcionar pessoal. Se não aplicar. E vamos aqui, falho. Novamente vou em Lures. E aqui em Lures, vou adicionar uma nova regra. Aqui em Nova Regras, eu vou marcar a opção de LAN. E LAN pessoal, eu vou marcar, primeiro eu vou adicionar o ICMP. Aqui no ICMP eu vou deixar marcado para todos. Subtapes. E vou marcar, vou marcar aqui pessoal, vou marcar aqui é Sign, Sign, Roar ou Alliance. Aliás, e vou colocar o nome do Windows. Como vocês podem ver, ele já puxa automaticamente. Aqui eu vou deixar para destino para todos. E vou marcar o Logs. Que ele vai retornar os pacotes nos Logs. E vou colocar a descrição. ICMP. Vou salvar. Aqui como podem ver na hora que ele mostra o nome, a descrição. E vou adicionar mais porta pessoal. Aqui agora eu vou adicionar o DNS. Para fazer o mesmo, a mesma coisa que eu fiz, o Windows. E vou adicionar aqui o Auto53. Vou deixar para destino para qualquer, para qualquer DNS. E vou colocar aqui DNS. Solva. Vou fazer para os outros também. Aqui. Podem fazer assim também pessoal. Se eu ir no Lunes, novamente. Vou só copiar aqui. Copiar. E vou mudar de DNS para 443. Vou mudar de DNS para 443. Vou mudar de HTTPS. Aqui nem preciso colocar novamente que ele já está. Como eu estou copiando. Ele vai deixar só. E vou copiar novamente. marcar aqui. Porto 80. Marcar logs. Htp. Salvar. E vou só renomear isso aqui na descrição. Então, o que está? Liberador ICMP, DNS, HTTPS, HTTPS. Vou aplicar a regra. Porque senão não funciona. Após aplicar a regra. Vamos lá no Windows. Então, só esse computador que tem acesso à internet. Os outros computadores na mesma internet, na mesma rede, não tem acesso. Então, vou dar o teu net aqui. Provavelmente vai ter que ping google.com. Não foi nenhum. O que é isso aqui? Essa é a primeira vez. Deixa eu ver. O IP. As portas. Teoricamente está tudo certo. esse é o pé que é só e pode ser por causa da regra cada aplicada passada e eu acho que ele ele estava puxando a outra regra o sol o avião o que a regra a regra estão aplicados então vamos aqui o som E aí Então tem um NET aqui Deixa eu ver Aqui Lies Porta aqui tá ok Aqui em Windows A gente tá Eu vou colocar a rede então pessoal Coloquei 24 Vou salvar Aí aquilo vai puxar só dessa rede Vou puxar todos da rede Na verdade vai pegar só esse P aqui Vou salvar Vamos ver Agora Vou lá no Normalmente Fecha esse aqui Deixa eu ver aqui Dns7 Tá desmarcado 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 isso aqui Salvar A 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 O que é a equipe são geral setup muitos o padrão vem com o mundo é comida mas aqui ó a opção de acho que isso não é o caso só o banco 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 só o só o só o banco só o banco só o banco só o banco só o 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 apagar essas regras aqui e isso agora está puxando a internet e faço a a o o vou criar regras o o o o o o o o o A porta aqui já está salva, vou salvar, e vou lá em bonus, e vou, é, selecionar regras. Aqui eu vou colocar o dcmp. Vou colocar sghost, vou colocar um windows, para qualquer steam, vou colocar icp, vou salvar, vou copiar essa mesma regras. Vou colocar icp, e vou colocar icp, e vou colocar icp, e vou colocar icp, dns. Opa, deixa eu colocar aqui. Opa, deixa eu colocar icp, e vou colocar icp. Htps, salvou, aplicou, icp, e vou colocar icp, e vou colocar icp. Opa, deixa eu colocar icp, e vou colocar icp, e vou colocar icp. E vou colocar icp. Opa. Adverte. Vamos lá. Vamos lá. Nada melhor do que apanhar, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então fica aí. Fica aí. É ligado na próxima aula. Vai ter mais conteúdo novo. E se gostaram, pessoal, inscreva aí no canal. Ative o sininho. Compartilhe. Até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.